e o canal o garno do apichando um tom han que nem o que não tinha nemátil faturada imanakena bom né bom e vão e chap dengredir ele tomou tomando Eu não tenho nada de tomar. Que é meu mano? Fala no português agora. Vamos lá, beleza? Tamo junto. Vamos lá, Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Vamos lá, E Ja Way. Amém. Me deixou um merda em pedro por cá. Fabianinho nos teclados! Aqui é a Arnaldo Apichana! Valeu, valeu! Mais uma! Amém. Abou. Abou. E se sou um merda em pedro por cá. Como que você está fazendo o rar. Bem, o vosso era. Damon, chegam anos 30UND. Ei, quem tem um merda em pé. Quando se descanso em f Woodrow. Não tem um mais. Não tem um merda em pedro por cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL